200 metros de área privativa, são 4 suítes e 3 vagas de garagem. Uma das vistas mais privilegiadas de Santa Catarina. Este é o Albamar Residence, aqui em Itapema. Para você que não abre mão de alto padrão de acabamento, conforto, bem-estar e tecnologia, este Frente Mar é a escolha certa. Nesta unidade foram investidos mais de 1 milhão de reais em tecnologia, móveis e equipamentos. O apartamento é todo automatizado, com Alexa. O living é muito clean e transmite uma leveza e sofisticação, sem contar esta sensação de estar dentro do mar que esta vista proporciona. Indo para a área íntima, contamos com 4 suítes sensacionais. Todas finamente imobiliadas, equipadas e climatizadas. E o empreendimento conta com uma área de lazer completa. E aí Jeff, você gostou desse apartamento? Karina, eu adorei. Empreendimento sensacional, pé na areia, poucas unidades e com valor agregado, incrível. Isso mesmo, é um prédio exclusivo e o apartamento está 100% mobiliado e decorado. E você já pode passar o seu verão aqui no nosso litoral. Quer saber mais informações sobre esse apartamento ou quer fazer uma visita conosco? É só nos contactar. Os nossos contatos estão aqui embaixo. E a gente se vê... No próximo vídeo. Ou quem sabe... No próximo imóvel. Tchau, tchau. Saúde e paz. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL